Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Começando essa terça-feira, 7 de 11 de 2023 Trazendo pra vocês uma fala do ministro Jader Barbalho Filho Ministro das Cidades, que cuida, dentre outras coisas, da questão do Bolsa Família Ele faz um relato sensacional sobre o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Vamos fazer o seguinte, antes de irmos a esse relato Eu gostaria de pedir a você, se não for inscrito, se inscreva no canal Mete o dedo no like, comente e passe muito adiante Vamos ouvi-lo e a gente volta comentando Presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que o senhor, quando o senhor criou em 2009 O maior programa habitacional da história desse país É importante que a gente consiga compreender Esse programa foi descontinuado nos últimos 4 anos E lá em 2019, o déficit habitacional era de 6 milhões de unidades habitacionais Como é que a gente pode querer falar, o senhor, de reduzir o déficit habitacional Excluindo o maior programa habitacional da história desse país Isso não é sério Minha Casa Minha Vida, presidente, ele tem que ser um programa de Estado Independentemente de quem esteja E foi graças ao seu retorno Que o programa Minha Casa Minha Vida retornou E para o qual que nós chegamos O presidente, primeiro, disse Já deram opção de fazer uma meta ousada de contratações de casa Porque nós precisamos atender essas famílias Que ficaram esses últimos 4 anos sem serem atendidas E nós precisamos gerar emprego, gerar renda E aí, a partir daí, nós começamos Juntamente com o presidente A fazer as modificações Que o presidente, no primeiro dia, logo foi me dizendo Me lembro que no dia que nós conversamos O senhor não tinha nem assumido O senhor disse assim Eu quero que a partir de agora Minha Casa Minha Vida tenha varanda O senhor lembra disso? Porque as pessoas têm que ter dignidade As pessoas têm que ter um espaço melhor Para elas poderem ir E socializarem Enfim, as pessoas precisam ter um lugar melhor para morar E nós estabelecemos isso como regra Depois o senhor me pediu que tem que ter biblioteca Que eu achei fantástico E aí, presidente, não é porque eu estou aqui na sua frente Não é pela minha admiração que eu tenho Pela sua história Mas a sua sensibilidade, de fato E do diálogo que a gente tem tido com as pessoas Com os urbanistas Com os arquitetos Com os empresários De fato, é necessário A gente estimular Como eu lhe disse na última conversa que nós tivemos aqui O senhor, a gente conversou com a Academia Brasileira de Letras E além do pedido que o presidente nos fez De ter o espaço para ter biblioteca Os novos Minha Casa Minha Vida Já vão vir com livros Doados pela Academia Brasileira de Letras Para que a gente possa incentivar as crianças Os idosos A começarem a ler Porque essa coisa do telefone Da internet Enfim Das redes sociais Acaba que afasta as crianças Afasta os idosos Da questão da leitura E aí foi um pedido que o presidente nos fez E nós vamos incentivar Para que isso possa acontecer Uma pergunta que eu acho que muita gente Tem a dúvida Para quem é pobre Para quem é humilde É fácil Você se descrever No Minha Casa Minha Vida Primeiro Ela precisa procurar Quem faz o cadastro O show São as prefeituras E a prefeitura Você vai até obviamente Ou a secretaria de habitação Ou a companhia de habitação Do estado Do município E lá você precisa fazer seu cadastro O que que acontece Lá você tem uma fila Então vamos dizer o seguinte No município Que foi selecionado Minha Casa Minha Vida De repente foi estabelecido Que são mil unidades habitacionais Naquele município O que que vai acontecer Aquela A prefeitura vai apresentar um cadastro Ela tem que ter um número a mais Para que a partir dali A caixa possa fazer o que Fazer uma triagem Se aquelas famílias Estão de fato inseridas Porque o Minha Casa Minha Vida O orçamento Que é feito a partir do orçamento Só é até o faixa 1 Que são aquelas famílias Que ganham até 2.640 reais E aí o que que acontece Primeiro a caixa faz a seleção Para saber se aquela família De fato se enquadra Naquele perfil E a partir daí Ela faz um sorteio Dentro de um número Que é apresentado A partir de um cadastro Que é feito Dentro da prefeitura Então o governo federal O ministério das cidades Não faz a seleção Das famílias Quem faz a seleção Das famílias É o ente público municipal E ele faz a seleção Apresenta a caixa E a caixa faz O sorteio Ou o Banco do Brasil Faz o sorteio A partir do seu empreendimento For feito pelo Banco do Brasil Ou se for feito Pela Caixa Econômica Federal E aí o show Tem alguns números Que a gente tem Dialogado Eu com o presidente São números importantes Um presidente citou um número Um número expressivo 188 mil casas Que aí Nós mesmo né Presidente Já entregamos casas Com 12 Tem uma história Presidente Que pra mim Me tocou muito Lá em Jabotão Dos Guararapes Subiu uma senhora No palco E ela disse E ela veio com uma Com uma mocinha Isso era do Minha Casa Minha Vida Do PAC Que tinha sido Ficado parado De uma obra Que o senhor fez lá atrás E aí a mocinha sobe E aí ela disse assim pra mim Que eu quero agradecer Aqui ao presidente Lula Que eu estou aqui Recebendo hoje a minha casa E foi graças a ele De estar retornando A presidência Que eu estou hoje aqui Quando eu fui retirada Pra fazer a obra Aqui do canal do Jordão Eu estava grávida E isso faz 12 anos atrás E a mocinha que estava Dentro da minha barriga É essa mocinha que está aqui Aquilo ali Presidente Isso aqui Comparado 12 anos 12 anos Então nós estamos Imprimindo velocidade O senhor Pra retomar Então por exemplo Nós já retomamos Só no ano De 2023 Nós já retomamos 20 mil unidades habitacionais Que estavam paralisadas E até o final do ano Serão mais Ao total Serão 35 mil Dessas Nós já entregamos Presidente Só nesses 10 meses Do seu governo Nós entregamos Mais de 12 mil Unidades habitacionais E nós vamos entregar Até o final do ano Mais de 20 mil Unidades habitacionais Bem pessoal Vocês acabaram De ouvir aí O relato Do ministro das cidades Jarder Barbalho Filhos E sobre esse gigante Luiz Inácio Lula da Silva A pergunta é Por que eu separei Esses trechinhos Pra trazer pra vocês Por que Vi nele Três coisas importantes A primeira Claro É Como sempre Um ministro Exaltando Lula Por que é um grande Presidente E faz aquilo Que o povo precisa Que seja feito A segunda É o fato Do ministro Detalhar Como você pode Buscar se cadastrar Pra receber A minha casa Minha vida E a terceira Que pra mim É mais importante É você Pensar um pouco Nós temos aí O Jarder Barbalho Filhos Que não é De nenhum partido De esquerda Nós temos No governo A Simone Tebet E nós temos No governo Geraldo Alckmin Esses três políticos Não são De esquerda Nunca se apresentaram Progressistas Vejam A mudança Que Luiz Inácio Lula da Silva Está causando Em cada um Desses caras Duvido Que esses políticos Mesmo Que um dia Cada um siga O seu caminho Que eles não guardem Dentro deles Um pouquinho Do que é Ser progressista Luiz Inácio Lula da Silva Além de ser O maior presidente Desse país Dando lição De humildade E ajudando A mudar A concepção De política Em vários políticos Do nosso país Gostou dessa informação? Se gostou Mete o dedo Um like Comente E passa adiante Essa conversa De hoje Do presidente Foi muito boa A gente ainda vai trazer Vários assuntos Nós voltamos A qualquer momento Tchau 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 Obrigado.